Quando já ouviu falar em ciência de implementação, trata-se do estudo que busca aplicar na nossa rotina as descobertas feitas por pesquisadores. Entender a utilização prática das pesquisas científicas nem sempre é fácil. Com a pandemia da Covid, foi possível compreender melhor como um estudo realizado em laboratório pode se tornar realidade no dia a dia. As vacinas são o melhor exemplo disso. É muito possível que a Catalina Caricó, que trabalhou ao longo de 20 anos da vida dela para fazer uma vacina baseada em RNA, isso era quase que abstrato para a sociedade em geral. Na hora que nós vemos as vacinas salvando vidas, isso dá uma concretude muito grande. Nos últimos anos, um campo de estudo chamado ciência de implementação tem ganhado espaço principalmente na área da saúde. Ter a informação não basta. A gente precisa usar a informação. Mudar hábitos é difícil e dá trabalho. Mas quando entendemos os benefícios das novas práticas, fica mais fácil. Um exemplo é higienizar as mãos corretamente. Compreender os resultados positivos é o principal elemento para a mudança. Desde 2013, o Hospital Universitário da USP vem colocando em prática projetos de ciência de implementação. O meu projeto foi sobre manutenção de catéter venoso central, numa unidade de terapia intensiva adulto. Depois de ter implementado todo o projeto, a gente percebeu que ficamos aí um pouco mais de seis meses sem ter nenhuma infecção de corrente sanguínea. A professora Vilanice Alves coordena um grupo de capacitação para profissionais que querem aprender sobre o assunto na Escola de Enfermagem da USP. Em função da pandemia, novos conhecimentos foram surgindo. Teve sim que readequar algumas ações em relação àquilo que estava sendo implementado, trazendo o que as pesquisas descobertas recentes estavam indicando neste cuidado em saúde. Então, o que aconteceu? E aí E aí